Desligou a call, desligou. Eu vou usar skill aqui não, tá? Usei aí. Eu vou, eu vou, eu vou. Miss, que eu abaixo. Uh, peguei o last hit, como é bom. Last hit, como é bom! Eu deixei, né? Eu deixei, né? Eu suporte, como é bom. Fica bem, Miss. Não é. É, e é, hein? É, cara. Ele é dele. É, é, um básico aí, ó. Fique cuidado. Ah, Gabunda? Que cara ridículo. Gabunda, porco. Ah, cara, fazendo o jukezinho, mano. É o jukezinho, cara. Ah, ok, eu peguei o level 2. Ele tem blink, ó. Vai no onus? Nossa, calma aqui. Ele vai, ele vai me dar o espetão pra ir pra trás, ó. Mas eu vou dar o dash nele. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer alguma cagadinha, hein? Nossa, pra que tudo isso, cara? Eu queria pular pra frente, foda-foda. Caralho, o cara campeou minha skill com foda. Sim, nós podemos. Vai morrer, mano. Ah, ele vai dar o dash nele. Ah, ele vai dar o dash nele. 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 Ele não quer deixar o dash nele. Se eu dash nele, ele vai me espetar. Não, aqui você morre, mano. Aqui você tá com pouca vida. É, eu sei. Mas se eu dash nele, ele tinha me espetado. O que eu ia fazer? Ele ia cortar mesmo o dash nele. Ele ia cortar mesmo o dash nele, rapaz. Down, down, down. We'll suppress them! Down, down, down. Nossa, como se quisesse... Ah, tá meio ruim. É que é um problema essa arena aqui, hein? Não, tá com cara de double pulo aqui. Ah, ele aqui é meu outro. Na verdade, dá pra matar ele. Dá, mas eu não vou... Eu ainda. Matar o Lama. Vira ele. Tá batendo. Dá o chase. Ah, ia. Uh, dá ali, rapaziada. Uh, você não pode ser, cara. Eu foguei a lane aí. Ganhei o 2 clear. O 2 primeiro clear. Ó, você tá sentindo o cara que eu tô teca aqui, mano. Não pode não. 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 Teca, isso. Eu quis ser o aranha tap e tá, né? Ele tá lá na sola. Eu vou dar bima. O aranha tap e... Depois eu faço o topo. Caralho, mano. Eu já desci novinho, cara. Dando em cima de um velho. É louco. O Tracks já tá caçando o Rod até agora. O Tracks já tá caçando o meu ou o seu? O seu. O bagulho do Rod. O Pipi? Ah, que eu buguei. O cara tá pulando aí. Deve tomar ele. Ah, não. É a build dele. Ok, ele tá indo pra... Pra... A gente tá com speeds. Os Obelos estão ativos. Não. É um absurdo, cara. Tá fazendo a... Oh, ataca, ataca. Até que ele acelera lá e vai fazer o que? O cara pulou na oi, mano. Já tava lá. Vai aqui. Vaz assim, mano. Vai no mundo do cu. Mundo burro. Ai, meu Deus. Ó, fica na sua aí, mano. Cortava assim. Tinha ele tutelado. E agora eu vou perder meu head ainda. Sai daí, missus. O cara tá rotacionando já? Ó, engrupou meu head aqui. A vida é feita de escolhas, né? Você escolheu errado. Ai, quanta fata. Quem roubou teu head foi o Juggles. Não, foi o Uniru. Uniru, Uniru. É um Zymer. Um Zymer. Um Zymer. Um Zymer. Um Zymer. They take my money when I'm in need. Cadê a Pelona, ne? My name is my name. Eu estava apenas aqui no próximo dia, conseguindo essa coisa fixada. Atenção! 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 O inimigo, ultimamente. Atenção! 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 Mais um mês. Soltar a Lecinha. Assim pode dar para eu te acompanhar. Atação! Obrigado meu. Atenção! 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 Tem o beacon! Atenção! E aí Ah Ele quer meu oco Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Opa Eu sou piz Ui Veja Tua torre direita está de atacante Ué... Obrigado. Eu queria não deixar o Dab não. Ele realmente é um amigo. Ele deu uma olhada no elbow. Menino dash power. É o 80. Oh, meu Deus. Ai, deixa eu derrubar no elbow. O Rama tá sem bits, tá? Onde está? A luz desce, certeza. É. Era melhor continuar chocando comigo. O Rama tá sem bits. Se ele der in-gage aqui, a gente mata ele. O mid deles sumiu? A gente faz as gold aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. A sua torre direita foi destruída. Vagabunda. Corre mesmo. Isso não merece. Ó o outro ali vindo. Ó o outro vindo. Ó o outro vindo. Eu tenho... Eu acho que ele tem bits já. Trisoneado. Vai ter que gular, mano. Tô aqui. Tô aqui. Nossa, muito damage. Não faria tá multada até agora. Mano. Dá pra saber, velho, se o cara rotacionou ou não. Não tem um OAD no meio. Mas quem põe o OAD no meio é o Super. Ah, é. É o Super. Ah, você botou essas duas? Essa aqui não precisa, mano. Não precisa. Não consegue, né? É... Sem parpas, sem parpas. Mas essa aqui não precisa. É que a gente tá ganhando. A gente tem que põe o OAD avançado pra roubar o HEAD, né? Não. Vamos colocar o OAD lá pra ver se o FFUSER consegue pegar um HEAD alguma coisa. Ah, ele vai conseguir. Aí, 7 a 15. A equipe do inimigo destruiu o OAD. Não, meu Deus. O fato de não ter uma OAD no mid e eu colocar uma OAD no HEAD não faz sentido. Meu nome é meu nome. Você vai ter o K. Ah, estou rotacionando. Ahm... Não posso fazer nada, cara. Tem mãozinha. Ah, essa é o Elixx Criminosa aqui, mano. Ah, por que que eu sou ruim, mano? Não, mano. Eu não tenho DPS. O que eu tenho, cara? Doença. O que você acha, Daniel? O que você acha que você está aqui com o inimigo? Ah, o cara, ele brincau porque assim... Ah... 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 eu sou tão ruim e me desmulta ler que eu mudei quantos minutos você tá de banho e daí tá o que eu usar a rosa nossa pequena é o troleiro mas não esse é ruim eu só posso mas eu fosse bom matava dois ali mas eu parei de nessas calma aí tem quatro eu acho que você não precisava ter não é eu já tava eu tava muito bom que já tá muito mais já tava muito bom posicionado para poder sair daquelas que você deixou a descer morrer tá ligado eu nem gastei motivo o rei for farinha o farinha quanto é que você tá banida o meu deus os caras que compraram uma porrada de time out de 600 no farinha uns quatro horas aí é uma hora ainda coisa que eu não tenho 20 por aí eu deixo que ela vai ter o que for aí eu deixo para foda-se porque a coisa que eu quero dizer mas eu quero saber né o poder do chat e dói a nossa ele tomou isso um cara eu não vamos ouvir a cara é muito fácil abrir do lucas e eu só operando eles há bem e aí eu morri é bom oi 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 a oi oi a oi 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 temonte o pai não vai dar um por favores sexuais eu tô com o level 8 eu vou brigar com ninguém mas esquece eu acho que eu tinha feito a play neles mano foi um link que eu te explico isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí é depressivo aí eu tô ficando calado aqui mano porque né tá mostra a situação que tá tensa tá tensão aqui é na casa o clima de tesão na casa eu tô ficando melhor alex por favor Fila de tesão, marcar o guarda-gogo. Ah... Oh, tá rotacionando. Eu tenho um blink, mano. Ah, meu Deus, cara. Vamos atender. Meu Deus. Um alívio foi salvado! Um alívio foi salvado! Seu Apollo tá nervoso, Alec. Ajuda ele, por favor. Tá pegando tudo, cara? Esse arroba-do? Ei, você tá bem. O Apollo tá nervoso, cara. Tá nervoso. Meu voo. Não vai, cara. Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o cara chato mano o famoso tk tá destruindo o jogo e aí eu tô eu tô mais feliz ou cori é Vai comenta, vai comenta.... Como batendo em Lucas Mas ela ia medir Atenção! Opa, tá ali! Dá mais um, dá mais um, dá mais um! Mais um! Não! Puta puta! Pega o Merlin! Pega o Mago! Olha esses caras, mano! Ele quer roubar meu kill, vagabundo! Todo um trabalho, todo um blink! Eu dou um blink pra matar! Põe o vídeo! Opa, rapaziada! Olha que vídeo incrível! Salve, Lorde! Toma aqui amassando! Não, não, até minha Wave quer roubar, cara! Vai, vagabundo! Linda jogada ali! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, beleza, beleza! Vem, vende o fogo gigante! Vem, vende o fogo gigante! Não quero flecha, tô com vergonha! Ah, sim! Eu vou pegar o... A polícia! Mantenha você olhar! Defenda o fogo gigante! Comecei a ver um documental e as primeiras palavras foram A viagem de um barco normalmente é bem planificada Portanto, não se esperam surpresas! Mas aí é eu te devo! Se eu estou esperando uma surpresa! Já não é uma surpresa! Achetado e confuso! O que? Você não está esperando uma surpresa não é uma surpresa? O que? O que? O que? Eu vou te perder, mano! Vou te perder, mano! Opa, morreu! Mais um, mais um! Não, o que é isso? Tô me derrubando, cara, tô me derrubando! Segura o TK. Segura que o menino TK tá vindo. Quase tem ninguém, cara. Nossa, o que que é isso, cara? Ah, só pra teleportar, não? Alô, alô? Alô, alô? Alô, não me toques. O Merlin voltou? Qual é o meu nome? Ataca o Power Giant. Eu ataca na lana esquerda! Tô sem mais. Nossa, agora não... Ai, eu tô sem meia dois, ó. Vai, 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 vai! Ah, ah, valeu pro clips! Vai, time! Pua, aqui, mão! Uh, foi chamando inicial! Vai, pum! Esses de armadura que tenham destruído no longa esquerda do retinas! Um, é isso! Eu estou esperando uma surpresa. Já não é uma surpresa? Você está esperando uma surpresa? É, você está esperando uma surpresa? Não é uma surpresa, cara! Espera aí, não faz seis sem erro, não! Porque eu tô com level 12 e 10. Defesa, pegou? Segura parte mais aqui! Estou voltando à base. Espera! Correta. Fique cuidado na esquerda. Ataca. 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 Apolo. Estou com a sua folha? Ah, um arco. O que importa é fechei meu glifo, tá ligado, tem uma cadência a rodo, nossa caindo, meu Deus, seu T1 está destruindo os inimigos menos. aqui cara, dar até um Pikachu Alex, você deixou o cu rosa pra trás porra, tá doido? Ah, eu tô com pressa tô com cara de volta pra ficar colhendo muda não, relaxa, tem mais um aqui é o meu caminho eu falei para confiar na leque eu também falei mas ninguém confia em mim Vem de volta. Ataca na direita. Não sai da base enquanto o Messias não desmutar. Tchau. Um desmute da direita. Alguém desmuta o mid aí, mano. Desmute o Apollo. Quem desmute o Apollo? O Messias me mutou. O Messias mutou a bola. Ele tava me incomodando, pô. Vou ter que estar obrigado a escutar ele? O jogo é o quê? Aí, aí, aí. Clima de tesão, cara. Ajuda o Apollo, guys, aí, ó. Clima de tesão. Os brothers. Achou, achou, rapaz. Eu quero o blink, cara. Ataca esse mid aí, cara. Estou indo, guys. Estou indo. Estou indo. Meu Deus. O Merlin virou em mim. O que pariu? O que aconteceu? Não desmute o Merlin? O Merlin tá mid. Eu gasto o kit dele inteiro em mim, e eu não tenho como chegar nele não. Um inimigo já foi desmucilado. Invento, ataca o middle-tua. Nossa, eu tô destruindo, cara. Quando voltar meu cooldown aqui da 2, cara, eu destruo. Olha do meu lado. Olha do meu lado é lógico mesmo. Eu tô te jogando, porra. Eu tô em ult, eu tô em ult. Ai. Quer dizer, eu tenho ult não, eu tenho A2. Ah, meu Deus, eu não sei poder pegar. Fiquei longe de você. Ah, porque ele esperou você ficar longe de mim pra poder gankar, tá ligado? Na Fenix. Ele tava visto. Eles vão fazer o fight de recuar. Xinguiling, igual a passar de flambo. Board of Fire, né? Defender isso, foi. Boarda em volta. Defender, cara, a gente ataca, porra. É... Porque se a gente fosse dar SW ali, a gente morreria. E aí, eles iam fazer o fight e a gente tinha que defender. Maldito TK, cara. Vindo pelas costas, cara. Não vem no X1 honesto, mano. É, eu fui stunar o... Eu ia stunar o... O Merlin, gastou a bits dele e eu ia voltar pra trás, mano. Não deu tempo de eu usar a 3 de você. Ele te matou antes. Eu esqueci da Wilix também. Esqueci que ela existia. Virava. Vem na capa de pasta. Porra, fala. Morra, menino. On my way. O Pet. Oh. Desifirei, mano. Faço, cadê meu suporte pra kankar? Não, 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 não. é agora é agora ou eu não vou fazer isso eu ia falar que eu ia brincar e ia morrer mostra a vida do Messias a drama a ver se o cara pode apertar a treva posso ok é é é é é é O top 1 oros do servidor que isso ganha. Ah meu brinde, a gente faria um cara. E é viu? Alex não quis né? TK por fundo. Tô confiado na cara do messias top 1 oros Alex. Tô do mundo. Eu tomei no cap do TK. Por isso que eu morri. Mas sabia que foi top 1 também. Morra, morra, morra. Meu Deus, TK veio e errou tudo mano. Meu Deus do TK. Ah, tomei fez desempado. Mano, eu bati um base 500. No Merlin. Apolo é o Gon. Apolo é o Gon. Mano, que que eu vendo aqui? Acho que eu vendo alguma coisa na build? Tô batendo bem, mas... Não sei não. Tem mais sustento. Apolo é o Gon, o Gon não conversa. O Gon é mudo ou é o Gon? O Gon é mudo mano. Vamos conversa. Ô Pepas, que que eu vendo aqui, Pepas? Você que é profissional de cronos. Deste. Dobro lugar. Gostaria. Toma eles do Brasil. Ai meu Deus. Elas pescortas. Gaput? Ah cara, eu quero... Gaput vende tudo! tudo eu sei fazer 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 pode não me como falar que eu tô com uma escola o louco está cá agora logo o arana a parada aqui é é Eu estava apenas aqui no dia do dia, recebendo isso em casa, mas eu vou pegar O meu nome é o meu nome! O meu nome é o meu nome! E eu ficava com medo de ele usar Beats no meio do rolê. Sério, tudo da hora, mano! Nossa, tá vendo, cara? Tinha acabado mais cedo, tá ligado? Faltou no cap, tá ligado? Mano, toda hora que eu ia pular nele, eu falava, não vou usar o nocap agora que ele vai usar Beats primeiro. E ele não é Sport, ele é Sport, não tinha Beats. Sim, sim, ele não fez Beats, cara. Cara, eu tava batendo muito! Ele fez Beats! Ah, ele fez Beats! Eu devo ter visto a Beats dele acionar em algum momento aí eu parei de nocapiar ele do nada, tá ligado? Esperava ele usar alguma coisa. B6 de Horus carrega muito! Carrega uma a7, tá ligado? O que importa é a presença, tá ligado? A presença do Horus. Fazendo ali, ó, o mínimo. No mínimo. No mínimo. Ó, correção aí pro Apolo. Eu não sou top 1 Horus, viu? Já fui, tá? Correção. Não é mais. Essa bota não conta. Essa bota na conta do Fifisa. Ó, esse Lucas horroroso aí na dual lane, cara. Sendo solado em 24 horas. Vim a ele e o Anuri senta me matar, cara. Morreu os dois. Estou 14. Tem 14. Ó, 56. 57, 56. Opa! Eu vou te falar. Eu perdi a... O top 3 ali. O top 3 de Horus. Por causa que eu fui spam. Porque spamando Horus e comecei a perder com ele. Não parei de jogar com ele. Nossa. Eu perdi sozinho. Os caras nem ganharam de partida. Eu que perdi sozinho. Se eu tivesse ficado parado sem jogar de Horus. Estava lá ainda. É. Estava lá ainda, tá ligado? Tô rolando, hein? Eu colocaria na conta do Aquiles. Coloca na minha conta, cara. Eu carreguei esse jogo, mano. Aqui, ó. 29k de dano, cara. Steam point apareceu lá. Eu blincava. Dava três básicos no Mr. Robot. O Aquiles no comecinho ali, o Aquiles no comecinho. Ele tava, tava marcando o toco ali, velho. Não. Tô brincando, mano. Os caras jogaram muito, pô. Os caras estavam tomando conta do... Da jungle dele. Ele ficava lá olhando lá. O que que tava acontecendo? Ele põe a cara e morria. Toda vez que eu fui na calda de vocês, eu morria, pô. Falei, vou parar de ir. Vou farmar. Ah. Final, ganhamos. O grupo... Teve muita tensão nessa partida. Muita tesão, cara. Muita tesão. Marro de rosas. Pronto de vocês. Pronto com vocês. Eu ia ficar morrendo porque eu tava level baixo, pô. Eu ia ficar morrendo e ia ficar fedendo os caras. A gente tava confundindo em ir na cal com... É... Fazer a fronte. Na frente. Fazer a fronte. Tava confundindo em, tipo, acompanhar o time na cal com fazer a fronte e tentar acertar os caras, skill nos caras. Tipo, as vezes só você tá do lado... Quando eu fico pra trás de suporte, eu tento dar engage no cara, o level baixo. Aí eu me foda, tá ligado? É, é isso que eu tô falando. Quando você tá pra trás de suporte, você não pode ficar tentando dar engage. Você tem que dar counter engage. Pode dar engage toda hora. Essa aqui é a build, Corey. Só que eu tinha feito o elmo de primeiro item porque eu achei que os caras iam me dizimar de ADC, cara. Mas eu acho que Typhoons é muito bom, mano, de primeiro item. Assim, por mais que, tipo, você precise de sustain. E é o Diamond Wear, é o pago da direita.